Muito boa noite. Acionou-se hoje o Dia Internacional dos Professores. Este ano a data é assombrada em São Tomé-Príncipe com a greve da classe docente. Um almoço de confraternização realizado esta tarde no Liceu Nacional marcou este dia dedicado aos professores. Celebrado em todo o mundo como o Dia Mundial dos Professores, em São Tomé-Príncipe a efeméride ganhou terreno e todos os anos os professores festejam a data de 5 de outubro. 5 de outubro para mim é um dia de reflexão, é um dia de amizade, onde os professores devem conviver juntamente um com o outro, um dia de pensar os futuros professores, é um dia que os professores devem se sentir feliz. Gostaria de aproveitar hoje para pedir boa sorte e felicidade para todos os professores, dizer boas feijas aos professores. Para mim, a importância de 5 de outubro para mim são essas clases que eu recitei principalmente. Apesar da greve instaurada entre o Ministério da Educação, Cultura e Formação e o Sindicato dos Professores Educadores de São Tomé-Príncipe, a direção do Liceu Nacional organizou um almoço com os professores de todo o distrito do país para festejar mais um dia dedicado à classe docente. O que nós estamos a fazer hoje é por esse primeiro convívio entre os professores. Nós já tínhamos programado essa atividade, sabemos que os professores estão hoje tristes, mas pronto, é uma forma de programar a atividade que nós estamos a fazer para conviver hoje em dia de hoje. Quando programar a atividade, programar algumas atividades à volta dessa atividade. Nós tínhamos atividades esportivas na sexta-feira, em intercâmbio na escola do Liceu e Maria Margarida. Depois, hoje teremos uma atividade de um almoço de confraternização entre os professores. E tendo em conta que participava outra escola, então preferi convidar os meus colegas, diretores de outras escolas, no sentido de participar da atividade comigo. Os professores convidados para este banquete salientaram a importância da data e congratularam-se com a iniciativa apesar da greve. Estão correndo bem, graças a Deus. Isto é mais uma data marcante. Embora este tenhamos de greve, isso significa que nós não façamos festa. Como é que convivemos com os professores. E é tudo para mim. Infelizmente, está muito diferente dos anos anteriores. Só que coincidiu com a direção da greve dos professores, que não agrada a ninguém, mas foi. Seria que fosse diferente, como os outros anos. Ou igual aos outros anos, mas infelizmente está assim. Os festejos de 5 de outubro, o Dia Mundial dos Professores, contou com a presença dos membros do Sindicato dos Professores Educadores de São Tomé e Príncipe, Simprinstepe. Em mensagem, por ocasião, a 5 de outubro, o Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, acusa o governo de negar resolver os problemas da classe docente. Comemora-se hoje, 5 de outubro, dia delicado à classe docente. Entretanto, tendo em conta a situação conjuntural que se vive, fruto do desentendimento entre o Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe e o Ministério da Educação, Cultura e Formação, em que o governo, teimosamente, nega resolver os problemas da classe, que resultou em greve que nos encontramos. Claro está que as atividades agendadas foram adiadas para uma data oportuna e serão realizadas com muito brilho e educativo. Aproveitamos para informar que esta situação vem dar-nos mais coragem, mais motivação, para que, dentro das leis, prosseguir a nossa luta e a melhoria da classe. Neste 5 de outubro, apelamos a todos os professores e educadores muita coragem e desejamos maiores felicidades na esperança de que os melhores dias virão. As nossas felicitações são extensivas a todos os professores e educadores que se encontram na reforma de ruína e alertarmos que a nossa reivindicação também tem a ver com os docentes reformados na expectativa de melhorar a atual situação com vista a criar um ambiente digno para a classe docente. O governo reconhece que este 5 de outubro decorre num ambiente de crispação marcado pela reivindicação de aumento salarial e minoria das condições de vida dos professores. O governo reconhece a justiça da reivindicação mas diz que não tem condições de dar o que o sindicato exige. Aproveitamos o ensejo para prestar-vos verdadeiro tributo pela nobre missão de alfabetizar, instruir e educar a sociedade para preparar o nosso futuro coletivo e garantir a cada criança santomense um amanhã mais risonho neste mundo moderno alicerçado no conhecimento técnico, tecnológico e progresso científico. Em Santo Meio Príncipe, este dia especial do docente decorre num ambiente singular de crispação, marcado pela reivindicação de aumento salarial e melhores condições de vida da classe docente. Lamentamos profundamente esta situação pois entendemos a justiça da vossa petição. Porém, não tendo o desejável para dar-vos, estamos a propor o que é possível e contamos com a generosidade da vossa compreensão num contexto de escassez de recursos financeiros em que qualquer derrapagem orçamental descredibiliza o governo e deita por terra compromissos internacionais assumidos por este débil estado insular que sobrevive graças à ajuda externa. Caríssimas e caríssimos colegas, a qualidade dos professores e da docência são fundamentais para que os resultados da aprendizagem sejam satisfatórios. Daí a nossa determinação na implementação faseada da carreira docente aposta na formação específica inicial, contínua, em exercício e melhoria das condições de prática pedagógica para a dignificação da classe docente. Queremos mais e melhor educação. Nesta hora de reflexão sobre o desempenho do nosso sistema educativo, não podemos esquecer dos nossos alunos e alunas que, tendo perdido dois dias de aulas, estão ansiosos em regressar para as suas escolas e turmas. Para terminar, deixamos expresso o apelo ao bom senso e espírito de responsabilidade, que deve vincular todos e cada um, aproveitando a ocasião para relembrar que a educação deve constituir um desígnio nacional, espaço de consenso e diálogo para o reforço da coesão social e a afirmação da nossa identidade. Não importa o que nos separa, saibamos vestir e valorizar a camisola da educação que nos une. Mensagem do Ministro da Educação por ocasião do Dia Internacional dos Professores. O Governo Regional lançou esta semana a primeira pedra para a construção de 14 casas sociais destinadas aos moradores da comunidade de Santa Rita. As casas vão ser construídas no âmbito do programa de realojamento das famílias afetadas pelo projeto de expansão do aeroporto da Ilha do Príncipe. É neste local, reta que dá acesso ao aeroporto do Príncipe, onde serão erguidas estas moradias sociais destinadas aos moradores da pequena comunidade de Santa Rita no quadro do realojamento da população afetada pela expansão do aeroporto do Príncipe. Obras inscritas dentro do investimento do grupo empresarial sul-africano. HBD Vida Boa. A obra decorrerá em várias fases. Nós temos neste momento a primeira fase de preparação dos terrenos e do embasamento onde as moradias, onde as habitações serão construídas. E teremos depois várias fases de criação de infraestruturas, viárias e outras, infraestruturas de eroticidade, de água, de saneamento e a construção das próprias casas, que decorrerão em várias fases à medida que formos abrindo frentes de trabalho para que os trabalhos estejam concluídos a tempo das obras do aeroporto prosseguirem sem problemas e sem atrasos. A empreitada de construção das 14 moradias é do tipo T1, 2, 3 e 4. Para a atribuição das tipologias, famílias até duas pessoas seriam T1, até quatro pessoas seriam T2. Famílias com mais de sete pessoas ou agregados com mais de sete pessoas seria atribuído um T4. Cada será de alvenaria, tipo alvenaria confinada. Nós temos blocos de semente de arreia, portanto, que depois estão confinados com botão nos cantos e o revestimento exterior será em madeira, forma a permitir melhor conforto térmico dentro das casas. A cerimônia do lançamento da primeira pedra para o arranque dos trabalhos aconteceu esta semana e foi presidido pelo secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente, Recursos Naturais e Ordenamento do Território. Da nossa parte, o governo estámos satisfeitos porque as casas que vão ser erguidas neste local são casas condignas, é um padrão bastante bom e que essas pessoas, quanto a mim, merecem que essas mesmas casas, na medida em que todos nós gostaríamos de ter casas boas onde pudéssemos viver com os nossos filhos. Dizer também, por outro lado, que o governo lança um desafio, neste caso, ao empreiteiro, no sentido dele cumprir com o previsto. António Martins, um dos beneficiários presentes no ato, manifestou-se satisfeito. Estou muito satisfeito e agradeço muito. E dessa parte, não sei como posso dizer mais, viva o governo regional, viva a HBD. A obra está a cargo da empresa EGECOM e aguarda-se por um período de três a quatro meses para a conclusão dos trabalhos. O governo regional anunciou esta semana algumas medidas para melhorar as condições de vida dos idosos que vivem nesta parcela do território nacional. A criação de um fundo de solidariedade que consta num pacote que o setivo regional pretende materializar em benefícios dos que já deram seu contributo para o desenvolvimento do país. É do salário dos funcionários que vivem no Príncipe onde o governo regional pretende extrair verbas para este fundo de solidariedade destinados aos idosos desta região autônoma. Vai ser um fundo que nós iremos colocar para resolver os pequenos problemas que os nossos idosos tiveram. E esse fundo de solidariedade será retirado da verba do salário dos funcionários todos que vivem aqui no Príncipe. Outra promessa de José Cassandra para a melhoria de condições de vida desses idosos vai para a eletrificação nas suas moradias. Todos os idosos todos os idosos superior a 70 anos que têm habitação que vivem lá onde chega a energia todos vão ter energia em casa. Esta vai ser a responsabilidade do governo regional. Notícias boas que chega no dia que lhes é dedicado e no almoço de confraternização ofertado pela Santa Casa. A festa está a correr bem está a divertir nós estamos sempre a divertir aí eu estou a gostar. A festa está por acaso está a correr muito bem para mim para nós todos. Eu fico muito obrigado para o que vocês fez para nós e juram a nós e aqui juram a nós que passando tanto ano ajudar tudo com vida com saúde para nós aguentar com nossa vida com vossa vida para pedir para o que vocês estão a aguentar com nós. Muito bem. Idosos do Príncipe bem servidos no dia que lhes é dedicado. Tivemos com uma peça que faz referência aos idosos da Ilha do Príncipe onde o governo regional promete um pacote financeiro criando assim um fundo de solidariedade. Arrancou hoje em Ribeira Fundo a distribuição dos bens recolhidos no âmbito da campanha uma mão para os mais necessitados levado a cabo pela Federação das Mulheres para a Paz Mundial. Uma mão para os mais necessitados é o nome da campanha que decorreu de junho a agosto e que arrecadou alimentos, vestuários e materiais escolares. A entrega dos bens arrancou hoje em Ribeira Fundo e beneficiou cerca de 23 famílias. Nós estávamos à procura de uma atividade que pudesse favorizar as pessoas que realmente necessitam porque nós sabemos que no nosso país infelizmente o que não falta é necessidade sobretudo quando nós saímos um pouco do centro da periferia nós sabemos que há pessoas que realmente necessitam. Então, nesse sentido e também considerando que há pessoas que têm em casa que não sabem muitas vezes o que fazer com o que têm e que não utilizam nós pensamos juntar o útil ao agradável quer dizer tirar das pessoas que têm e que não sabem onde pôr e dar as pessoas que realmente necessitam. A campanha durou dois meses em princípio nós começamos no dia 19 de julho e terminamos em princípio no dia 19 de agosto 19 de junho e 19 de agosto mas finalmente nós não conseguimos atingir os objetivos inicialmente esperados porque nós recolhemos posso dizer suficientemente vestuários mas no que toca gêneros alimentícios tivemos muito pouca participação o que dificultou a nossa ida no terreno porque ir para a comunidade que nós sabemos de avanço que são comunidades carenciadas só com vestuários era um pouco complicado então nós decidimos fazer um pouco de porta a porta nas lojas para ver se nós conseguíssemos angariar alguma ajuda no sentido alimentar A campanha chegou hoje ao fim mas a quantidade de produtos recolhidos não é suficiente para dar resposta às inúmeras dificuldades das comunidades mais pobres Embora a campanha esteja terminada nós pensamos que as pessoas que querem continuar a dar nós vamos receber precisamente não para nós mas para os outros então todos aqueles que não tiveram oportunidade de entregar embora quisessem que possam continuar a vir seja aqui na nossa sede em São Gabriel seja na Georgina Marcel podem continuar a depositar as suas coisas mas por enquanto nós vamos nos concentrar na distribuição A entrega dos produtos teve hoje lugar em Ribeira Funda e vai passar pelas localidades de Praia Jalé Santa Catarina e Monte Café É tudo por hoje em nome de toda a equipa boa noite